Você já conhece o Forest Jundiaí? O único com 15 mil metros quadrados de mata exclusiva ao lado da Avenida Jundiaí. Mais de 30 itens de lazer. Parece um clube. Neste final de semana lançaremos a segunda fase de vendas. São apartamentos de três e dois dormitórios, todos com suíte e terraço gourmet. Visite os decorados e a nossa mata exclusiva e não perca esta oportunidade de morar no Forest Jundiaí. Rua Elias Jovenal de Mello, 1396, no final da rua Barão de Tefé.